E aí galera, tudo certinho? Tudo beleza com todo mundo? Que bom, beleza, eu tô mais ou menos, eu não tô 100% não, eu não tô bem não, mas eu tô feliz apesar de tudo porque... Por quê? Porque eu tô feliz mesmo? Ah, é, porque eu tô vivo, é, tô vivo, não tô com 100% de saúde não, mas eu tô vivo, graças a Deus Porque, vou contar uma história rapidinho pra vocês aqui, resumindo, porque há duas semanas atrás mais ou menos, antes de eu começar o canal Uma semana antes de eu começar o canal, mais de uma semana, eu tava tranquilinho, montei minha bicicleta, que uma hora eu vou mostrar pra vocês também É uma bicicletinha que eu tenho aí, é, montei nela, beleza, tranquilinho, pus meu capacete, eu fui pra dar uma pedalada aí, uma voltinha Aí no meio do caminho aí, eu tava indo sentindo a praia, tranquilo, um solzinho gostoso, um clima, um ventinho agradável Não tava muito quente, nem frio, então tava bom, um climazinho de manhã assim Beleza, era uma terça-feira, se não me engano, tranquilo, entendeu? Fui pra, tava indo sentindo a praia Aí de repente, no meio do caminho assim, eu tava atravessando uma rua assim, meio parada assim, uma rua sem muito movimento Mas aqui, a rua que eu estava, era em movimento, aqui cruzava, não tinha muito movimento Aí, eu sempre tô atento no meu carro, de bicicleta, eu sempre tô muito atento aqui, sempre Sempre alerta, sempre com aquele pensamento de que eu tô no Brasil, que eu tenho que tá sempre, é, bem ligado no que tá acontecendo ao meu redor Aí, eu tô lá, aí de repente surgiu um carro, que tava vindo nessa rua, que não tinha muito movimento E eu vi ele, eu falei, ó, ele tá, ele de certo, se eu vi ele, não é possível que ele não me viu, né? Eu não sou tão grande, mas eu tenho um metro e setenta e cinco E numa bicicleta, que não é pequena também E falei, bom, ele deve ter me visto tranquilo, eu vou atravessar a rua, eu tô na faixa de ciclovia Tô tranquilo, né? Não tinha carro, não tinha perigo, eu tenho preferência E eu comecei a atravessar, e de repente o cara, do jeito que ele vinha, ele não freou, não diminuiu Tinha uma placa de pare pra ele, ele não obedeceu a sinalização E avançou, ele ia fazer a curva direita e virar sentido de onde eu tinha vindo Só que, do jeito que ele veio, eu creio que ele veio olhando pro lado esquerdo Certo? Pra ver se vinha tráfego de lá pra cá, pra ver os carros E não olhou pro lado direito, pro lado que eu vinha, pra conferir se tinha Pô, tudo bem, eu entendo que o cara tem que olhar pro lado esquerdo, pra ver se tem movimento, tá vindo carro e tal Mas cara, olha pro lado direito também, só pra desencargo da consciência, entendeu? Pra ver se não tem, pelo menos um patinho atravessando a rua, aqui na Flórida tem muito pato Ver se não tem um cachorro no meio da rua, ver se não tem uma pessoa atravessando a rua O cara, entendeu? Atravessou a rua, virou e virou acelerando Passou direto no sinal, na placa de pare e me acertou Ele me atingiu, cara Aí quando ele me atingiu, me jogou longe Eu dei uma cambalhota assim, virei em torno do eixo do corpo mesmo Caiu uns 3 metros de distância Devo ter batido a cabeça no chão, ainda bem que eu tava com capacete, pelo menos, graças a Deus Mas eu devo ter batido a cabeça, porque o capacete tá amassado Vou até mostrar o capacete pra vocês Rapidinho Aqui, pessoal, ó Sem cortes Eu não gosto de fazer cortes nos meus vídeos, não Esse é o meu capacete Teve amassado, tá vendo? Não é muito grande, mas amassou Melhor, antes, esse amassado pequeno é o meu capacete do que na minha cabeça Entendeu? Arranhado Eu bati a cabeça legal no chão Cai com as mãos primeiro Entendeu? Aí, beleza Aí o cara desceu do carro assim, meio assustado Olhou pra mim assim Você tá bem? Você tá bem? Eu falei, meu amigo, como é que você queria que eu estivesse depois de um atropelamento? Eu não sei se eu tô bem Agora, no momento que eu tô com sangue quente, eu não sinto nada Mas, daqui a pouco eu não sei Eu vou chamar a ambulância pra ver o que eles me dizem Aí chegou, parou 3 motoristas também Voluntários O trânsito parou, a rua parou Todo mundo ficou assustado Chegou 3 motoristas e falaram Nós vimos tudo, está aqui meu nome, meu telefone A gente vai te ajudar A gente depõe a seu favor, se precisar Falei, pô, legal, né? Aí os testemunhos começaram a falar Meu Fulano, o rapaz, o Alex Você tem que chamar a polícia E eu não queria chamar a polícia por causa de, entendeu? Não sei Eu não gosto muito de papelada, de burocracia, de mexer com essas coisas, processo Aí eu falei, não, mas eu não sei o que vai acontecer comigo depois Vai que depois eu realmente tô machucado, algo sério Falei, vou chamar a polícia Aí eu peguei o telefone pra chamar a polícia Eu não sei se o cara falou, não, você tá bem Você aparenta que tá bem Eu tô indo nessa Entrou no carro e foi saindo Eu falei, peraí Não, isso não vai ficar assim não Eu tava com o telefone na mão pra chamar a polícia Só abri a câmera do telefone Tirei uma foto do cara Eu vou mostrar a foto pra vocês agora Essa aqui, ó Olha essa foto aí Viram? Viram essa foto, galera? É, eu consegui tirar a foto perfeita do carro, do cara e da placa A placa eu censurei pra vocês não verem Mas saiu perfeita a foto do carro Com a placa E ainda o cara entrando no carro Aí a polícia chegou Fiz a ocorrência Mostrei a foto Pela placa já puxaram as informações do cara Já foram na casa do cara Entendeu? Acionaram o seguro do cara Eu fui pro hospital A ambulância teve que me levar pro hospital Fiquei o dia inteiro no hospital Internado ali Com dores na coluna, no pescoço, no ombro aqui E meus braços ficaram durmentes O meu braço esquerdo principalmente Ficou totalmente durmente Eu não tinha movimento nenhum Parecia que tinha muitas agulhas no meu braço Picando E meu braço ficou Minha mão ficou torcida assim por um bom tempo E fiquei mal pra caramba E bom Sei que no resumo da história No desenrolado da história Eu tô hoje fazendo fisioterapia Tá bom? Tô fazendo Na clínica de recuperação Massagem e tudo Entendeu? Trabalhando com a articulação Os ossos, a coluna Pescoço Músculos E eu tô com dois equipamentos aqui Que a clínica me deu Que eu vou mostrar pra vocês Como se usa Em um vídeo aí Mais um vídeo pra frente Porque senão esse aqui vai ficar muito grande Então eu tô fazendo o tratamento E tô em recuperação E... Mas o resumo dessa história E tudo que eu quero falar pra vocês Gente, é... Apesar de aqui ser Estados Unidos Apesar de ser Primeiro Mundo Apesar das leis funcionarem Apesar de... As pessoas obedecerem direitinho As regras As leis Há sempre uma exceção Entendeu? Aqui não é o céu Entendeu? Eu gosto de falar que aqui não é o céu Aqui não é nada Aqui não é perfeito Tá bom? Então aqui também tem gente Que desobedecem as leis Entendeu? É a menoria Mas tem Então O que acontece? Se você for um turista Se você for Uma pessoa que vem pros Estados Unidos De vez em quando Ou vai vir ainda Nunca veio Seja lá qual for a sua situação Se você estiver aqui Acontecer um acidente com você Se você foi atingido por um carro Qualquer outro objeto Qualquer pessoa te bateu Qualquer coisa assim A primeira coisa que você tem que fazer É chamar a polícia Primeira coisa Ok? Disca 911 Se você não fala inglês Pede alguém pra falar espanhol Fala Spanish Ou Portuguese Português Entendeu? Fala algo assim Pra poder eles verem que você não fala inglês Mas se você fala inglês Já fala logo Olha Eu fui atingido assim Conto o que aconteceu Que eles vão te mandar uma ajuda Ambulância Polícia Na hora Entendeu? Porque você precisa de fazer isso na hora No ato Ok? E daí pra frente Aí você já tá protegido Você já tá amparado Depois você pode processar A pessoa Se for o caso Eu tô mexendo com isso Vamos ver o que vai dar Eu tô processando O meu médico O meu advogado Tão processando o seguro do cara Ele tava a trabalho também Por isso que ele tava com pressa Não pôde me atender Diz ele Mas isso não é uma desculpa nenhuma Você é obrigado a dar assistência Quando você atinge Atropela alguém Tá bom? Então E Então você Sigam essas regras Mas se caso você não for a vítima Se você foi o que cometeu O A infração Não Fuja Não fuja Se você fugir É uma Ainda que você tivesse certo Você poderia estar até certo Mas se você fugiu por medo Por algum motivo É uma Automática É uma admissão automática de culpa Tá bom? A culpa se transfere Se você não for o culpado Se você fugir Se você não for o culpado E fugir A culpa vai se transferir Automaticamente Da pessoa que era culpada Pra você Porque você fugiu Tá bom? Não fuja Isso é muito importante É melhor você ficar Enfrentar as consequências Enfrentar a situação Do que você fugir Tá? Se você fugiu Mesmo que você tivesse razão Você perde a razão automaticamente Tá bom? E se alguém Se você for o culpado A vítima chamar a polícia A ambulância Fique Espere Se explique Entendeu? Esclareça Bota a cara Mostra que você é homem Que você é Se você for mulher Mostra que você é E não é responsável E Cumpra com o seu papel De cidadão Ok? De cidadão brasileiro Não Por favor Não envergonhe mais Os brasileiros no exterior Como estão fazendo Tá bom? Porque os cidadãos Brasileiros no exterior Estão Fazendo vergonha Estão deixando a desejar Não sei Se no Brasil É muita diferença É muito diferente Mas como eu não tô aí Pra dizer Vocês que me digam Mas o cidadão brasileiro No exterior É uma vergonha Tá? Desculpa o desabafo Mas tô falando A verdade E Então resumo é isso Com muito cuidado No exterior Principalmente nos Estados Unidos Onde as leis Funcionam Ok? Valeu pessoal Depois Se vocês gostarem do assunto Me digam Que eu posso fazer mais vídeos Sobre o assunto E posso Eu tô em ideia também De pesquisar De fazer uma entrevista Com alguém De alguma seguradora Seguradora de carro De vida De saúde De casa De bens Entendeu? Se vocês se interessarem Me mandem as dúvidas Mande sugestões E dúvidas Pro e-mail Que tá aqui agora Ok? Contato America Ancar Arroba gmail.com Tá? Eu vou respondendo Na medida do possível E as sugestões de vídeos Eu tô anotando Pra mim E fazendo os vídeos E mostrando pra vocês Esclarecendo as dúvidas Valeu galera Obrigado pela audiência Pelo apoio E se inscrevam Aqui em cima Aqui Tá bom? No botãozinho De se inscrever Divulguem Porque o canal crescendo Agora de início Quem tem ganha é vocês A longo prazo Nós Todos ganharemos Mas agora de início Vocês ganham Valeu? Abraço Abraço Até mais E a gente se vê Tchau E aí Tchau, tchau.